Bom dia, muita paz no seu coração, o amor e a ternura de Deus e seja com você, dentro de você, te conduzindo, te iluminando, te guiando. Você já viu que eu já dei uma melhorada aqui no meu look nessa semana aí, deu pra cortar aí o cabelo, fazer barba, tá bem com a gente mesmo e isso é muito importante, tá? Às vezes a gente não deixa a vida nos levar e vamos correndo pra lá e pra cá e não para pra se cuidar melhor. Então, isso é muito legal, tem gente bacana e assim por diante. Mas sabe, hoje eu tô entrando aqui pra conversar com você sobre aflições interiores, porque todos nós carregamos dentro de nós aflições na alma, aflições no espírito, aflições no coração, são coisas que realmente nos deixam muitas vezes sem a paz interior. E a paz interior, ela é fundamental para realizarmos qualquer coisa nessa vida. Sem paz no coração, tudo que vamos fazer, fazemos de uma forma dividida, não estamos completo naquilo que nós estamos realizando. Por isso, é necessário cada dia se trabalhar aqui dentro. A gente tem muita coisa ao nosso redor pra cuidar. A gente levanta, vejo a mulher que trabalha, né? Ela tem que correr, cuidar de filhos, crianças, arrumar casa, arrumar isso, arrumar aquilo. Eu vejo quem tem compromissos nos seus escritórios, nos seus trabalhos e assim por diante. Há sempre uma preocupação de cuidar das coisas externas. A casa tem que estar em dia e tudo tem que estar em dia. Mas assim como eu preciso me preocupar de cuidar aqui do meu externo, eu tenho que ter a mesma aplicação e talvez uma aplicação ainda maior de cuidar daquilo que está dentro de mim. Não deixe essa casa interior, que se chama coração, bagunçada, desorganizada ou de qualquer jeito. Então, é um trabalho sempre interior de saber cuidar do próprio coração, de saber cuidar da própria alma. Então, é necessário. Aqui nós usamos uma expressão que se chama aplicação interior. É, aplicação de alma, aplicação de força, de vontade, de energia, daquilo que nós podemos e devemos fazer para botar as coisas em ordem aqui dentro de nós. Então, é uma proposta que eu quero fazer para mim e para você. Porque todos nós precisamos organizar o nosso interior. Colocar a casa em ordem, como diz o outro. Então, começa colocando essa casa, que se chama coração, em ordem. Começa realmente colocando disciplina. Começa realmente colocando dentro dela bons princípios, bons pensamentos. Coloca a casa em ordem. E aí eu chamo a atenção, sobretudo, sobre sentimentos que nós muitas vezes não cuidamos. São sentimentos que vão se bagunçando aqui dentro de nós, dentro do nosso interior, que vão deixando a coisa desorganizada. E aí sim, esses sentimentos não cuidados, não trabalhados, vão criando verdadeiras aflições interiores dentro de nós. Um exemplo. Alguém falou para você, ou você ouviu alguém falando, ou alguém disse, ou você ficou sabendo, de uma coisa que você não gostou. Alguém falou alguma coisa que te perturbou. Alguém falou alguma coisa que te contrariou. Alguém falou alguma coisa, talvez, que não seja verdade. Você fica remoendo aquilo lá. Você fica deixando aquilo lá entrar, introjetar dentro de você. E isso vai te afligindo. Afligindo sua alma, seu coração, sua mente. Você para para dormir e vem aquele negócio na sua cabeça. Mas por que que fulano falou isso? Ele não sabe da verdade. Ele não sabe como é que é. E assim se vai. Então, você vai deixando isso crescer dentro de você. Por outro lado, a gente nem sempre resolve essas coisas de uma forma tão simples assim. Tomar satisfação nem sempre é o melhor caminho. Porque nem sempre eu ouvi da melhor maneira. Eu posso até provocar uma situação muito mais constrangedora. Eu aconselho deixar a coisa de lado. E na hora em que tiver as condições adequadas, o momento adequado. É que a gente precisa realmente se propor a cuidar daquilo lá. Eu volto a dizer. O que não vale é você ficar afligindo a alma e o coração. Por causa dessas situações que vêm de fora. Às vezes, o que vem de fora, do mundo em que estamos, do ambiente, do trabalho, da família e assim por diante. Vem justamente para perturbar o nosso interior. Tirar nossa paz interior. Tirar realmente a tranquilidade do nosso coração. Eu desejo que o meu e o seu coração no dia de hoje. E seja liberto das aflições da alma. As aflições do coração. E tenhamos muita paz para cuidar daquilo que nós precisamos fazer. Um conselho de amigo. Não dê muito crédito ao que vem de fora. Tenha a humildade de se rever. Rever o que você fala. O que você pensa. O que você diz. Rever os comportamentos. Isso é coisa de gente sábio. Inteligente que se cuida. Mas é mais sábio ainda aquele que não vive de acordo com o que os outros falam. Daí tem um princípio que diz que o sábio não é aquele que cuida primeiro da sua reputação. Reputação é aquilo que os outros pensam de nós. Mas sábio é aquele que cuida da sua consciência. Ou seja, aquilo que é a nossa retidão interior. Porque muitas vezes nossa consciência pode estar distorcida. Pode estar laxa. Não é? E o mais importante então é nós sabermos escutarmos aquilo que está dentro do nosso interior. Alguém me falou aqui agora sobre mágoas. Eu prometo que vou fazer um live aqui exclusivo sobre mágoas. Porque mágoas é uma coisa inevitável na vida. É inevitável nos magoarmos e é inevitável não magoarmos alguém. Existem mágoas que são necessárias. Existem mágoas que são inevitáveis. Existe sim. Agora, a questão da mágoa é quando nós deixamos a mágoa comandar os nossos sentimentos. E quando a mágoa comanda os nossos sentimentos, aí deixa eu dizer uma coisa a você. Aí o nosso interior fica destroçado. Porque a mágoa é uma coisa que parece pequena, mas a mágoa vai minguando, sabe? O nosso interior vai dilatando, vai distorcendo, vai destroçando aquilo que está dentro de nós. Então, cuide da mágoa de cada dia. Não deixa que... não permita que a mágoa cresça, vai tomando forma, corpo. Porque passa da mágoa para o ressentimento. Do sentimento pode passar ou para a rejeição ou para o ódio. E outros aditivos que são muito negativos para a nossa alma e para o nosso coração. Então, já estou dizendo a você aí que o ressentimento, ele não é bom. Ele não ajuda. E todos nós passamos por ela. É bom lembrar que alguém nessa vida, muitas ou poucas pessoas, já te magoaram. Alguns intencionalmente, outros não tiveram a intenção de te magoar. E você já magoou pessoas na vida? Intencionalmente ou sem querer magoar? Vou dar um exemplo. Eu prometo que vou fazer uma live exclusiva sobre mágoa, tá? Mas você imagina que um patrão, por exemplo, precisa demitir. A empresa dele está passando por aquela situação e ele precisa demitir alguém. Não tem jeito. Quem for escolhido para ser demitido vai ser magoado. Mas desculpa, é uma mágoa inevitável. Porque ou ele perde a empresa dele ou... Então, às vezes ele tem até um operário bom, não fez nada de errado. Mas ele não tem como. Você tem um pequeno comércio, onde você tem quatro pessoas trabalhando com você. Você não tem condições de manter as quatro pessoas. Agora, eu vou ter só duas pessoas. Desculpa. As duas que forem sair, de uma forma ou de outra, ficarão magoadas. Então, é isso que eu chamo, então, de uma mágoa inevitável. Óbvio que a pessoa vai... Poxa, eu fui escolhido. E, sobretudo, se a nossa maturidade de compreensão não é grande, né? Eu dei o exemplo a... Daí, eu podia dar o exemplo, por exemplo, do futebol, tá? Ou, por exemplo, olha para uma Copa do Mundo, para uma seleção brasileira, para um time de futebol. Só cabe 11 em campo. Só pode ser convocado os 22, não é? Você tem aí, pelo menos, 100, 200 atletas que têm condições de estar participando. Não dá para levar todos. Não é? Óbvio que aquele que o técnico escolher vai estar bem. Mas aquele que for descartado, ou não for selecionado, vai ficar magoado. Não é? Não vai ter a compreensão. Fui preterido. Se eu for dar exemplos, por exemplo, de craques aí de futebol, não é? Que guardam mágoas eternas, desse ou daquele, porque me deixou de lado. E assim por diante. E aí você vai ver que em diversas situações da vida, não é? Nós acabamos sendo excluídos, descartados, deixados de lado, ou não... E não vamos compreender. Por exemplo, se eu vou levar para o campo da vida familiar. Quantas pessoas, por exemplo, têm mágoa. A minha mãe escolheu meu irmão e não a mim. Meu pai preferiu a ele e não a mim. Ou assim por diante. A gente não sabe, muitas vezes, ter a maturidade suficiente para olhar o contexto a partir do todo. Mas eu prometo a você que vou trazer com muita profundidade uma reflexão para você só sobre mágoa. Mas hoje nós estamos falando justamente sobre isto, tá? Sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso interior. Para não deixar que as coisas aqui dentro de nós estejam realmente bagunçadas. Então, sendo muito sério com você e eu sendo muito sério comigo. Eu não posso querer culpar os outros ou viver sempre buscando fora de mim a desculpa ou a culpa por aquilo que está acontecendo aqui dentro de mim. É minha obrigação interior procurar dar nome aos sentimentos que eu tenho na minha alma. Por exemplo, pode ser que você esteja com raiva de mim. Eu estou escrevendo... Você está falando assim... Eu estou escrevendo aqui meia hora e o padre não dá atenção para o que eu estou falando. E aí você fica magoado. Dê um nome a isso. O nome disso se chama mágoa. Então, eu estou magoado. Ou estou com raiva. Mas saiba dar nome aos sentimentos que tem em você. Quando você dá nome, aí você pode trabalhar. Por exemplo, a mágoa. Já que estamos falando tanto dela aí, porque alguém me falou de novo. Se eu reconheço que eu tenho mágoa, eu posso agora trabalhar a mágoa dentro de mim. Ou eu permito que a mágoa cresça e vire ressentimento. Ou eu trabalho a mágoa para que ela vire perdão. Para que ela vire reconciliação. Ou para que ela vire superação. Aí é uma questão da forma como eu quero trabalhar. Desculpa. Nós não trabalhamos nada dentro da nossa alma quando nós não realmente reconhecemos o que está dentro de nós. Então, o convite importante para que as coisas se organizem no nosso interior é o saber da nome. Que nome é essa aflição que eu tenho dentro de mim? Que nome que é essa perturbação que eu tenho dentro de mim? Eu lembro que eu, na minha vida, é uma vez que muito tempo chateado. Eu lembrei agora essa questão da mágoa. Mas foi uma chateação grande de uma professora, de uma monitora que eu tive. Que na hora de escolher algumas pessoas para participar de uma gincana. Imagina, coisa de criança, veja só. Ela preferiu esses, esses, não me escolheu. Fiquei magoado, fiz cara feia. Fiquei emburrado, bababá, bababá. Não queria olhar mais para ela. Coisa de criança. Mas a gente adulta e muito disso também, né? Você já viu que a gente tem muito disso também? Nós ficamos emburrados por qualquer coisa. O que tem de mulher emburrada com marido e vice-versa? Filho que faz birra com o pai. Porque foi a nossa maneira de chamar a atenção para as coisas que nós ficamos contrariados. Então, é uma questão de queremos também não sermos mais crianças. Mas amadurecermos os nossos sentimentos aqui interior. Por isso, o meu convite hoje a você é saiba dar nome. Dê nome às coisas que estão te perturbando aqui dentro. Para colocar ordem na casa. Então, eu preciso saber o que está em desordem aqui na minha casa. As cadeiras estão fora do lugar. Eu estou vendo que o tapete precisa ser limpo. Estou precisando ver, não precisa passar um pano ali. Então, eu vou dando nome. Vou sabendo o que eu preciso. Eu preciso colocar coisas na geladeira. Então, as coisas externas, às vezes, nós sabemos muito bem o que fazer. Agora, para saber cuidar das coisas também do coração, eu preciso dar nome àquilo que está dentro de mim. Então, eu estou convidando você a fazer justamente isso. Dê nome. Dê nome às coisas que estão dentro de você. Dê nome àquilo que te perturba. Dê nome àquilo que te causa inquietação. Por exemplo, tem gente que não quer dar nome. Sabe que tem ciúmes, tem inveja do que o outro tem. Ou tem ciúmes daquilo que o outro é. Desculpa. É humildade e um remédio para você reconhecer que você tem isso. Você é muito ciumenta? Não, não é ciumento, não é ciúmes, não. É vê-lo que eu tenho. Não, não é inveja, não. É porque o outro aqui é falso, não. A falsidade do outro é problema do outro. Você não tem nada a ver com a falsidade do outro. Você tem que haver com o sentimento que a falsidade do outro provoca em você. O que ele provoca em você? É inveja? O que ele provoca em você? É uma perturbação interior? Então, eu estou dizendo a você. Procure conhecer as coisas da sua alma, as coisas do seu coração. À medida em que você conseguir nomear, no nosso próximo live aqui, eu vou tratando, ok, com você e nós juntos aqui, daquilo que você está reconhecendo como as inquietações do seu coração. Por exemplo, uma inquietação, a que muita gente não reconhece, mas que aflige quase todos nós. O medo. Medo do insucesso, medo do fracasso, medo de não dar conta. O medo aflige demais a nossa alma. O medo causa muita perturbação dentro de nós. E, com certeza, ele vai assumindo certas características, certas aflições para o nosso interior, aflições para a nossa alma. Então, eu preciso saber cuidar disso. Como lidar com as minhas dívidas? Está perdendo aqui o Davi amado. Nossa, já é uma grande coisa, Davi, você reconhecer que tem dívidas. Porque tem muitas pessoas que o problema é que não sabem reconhecer que tem dívidas. Aí já é a grande dificuldade. Então, veja bem, eu vou pegar o exemplo que você falou da dívida. Se eu reconheço que tem dívidas, opa, quais são as dívidas que eu tenho? Eu tenho que ter a coragem, a grandeza de saber colocar na ponta do lápis as dívidas que eu tenho. Eu tenho que ter a grandeza agora de saber que é isso, isso, isso. Dívida é um problema. Então, agora eu tenho que saber o que eu vou cortar. Porque se eu tive dívida, algo causou essa dívida. Opa, eu tenho dívida porque comprei coisas que eram imprescindíveis. Remédio para os meus filhos não tinha outro jeito, eu tinha que comprar. Mas teve coisas que eu comprei que não eram imprescindíveis. Fui juntando, eu não fui sendo sensato. Fui deixando levar e depois eu pago e assim por diante. Agora que eu reconheço que eu sou uma pessoa endividada, eu vou atacar esse homem endividado que sou. Ou seja, eu preciso aprender agora a ser um homem mais controlado, um homem que sabe realmente regulamentar os gastos que eu tenho, nunca gastar mais do que eu tenho, preciso aprender a ser um homem que faça reservas. Por exemplo, eu vou explicar um dia, vamos falar, pronto, um outro live que eu vou falar sobre vocês, sobre dívidas. Padre não ganha quase nada, não tem coisa de mais. Quando eu quero adquirir alguma coisa na vida, o que eu faço? Aprendi isso com uma amiga lá nos Estados Unidos. Eu vou criando envelopinhos. Então eu quero ir de férias no final do ano. Não adianta. Eu já sei que em dezembro eu vou de férias. Eu pego meu envelope, esse envelope é para férias. Todo dinheirinho que eu ganho, opa, tenho 50 reais. Eu tiro 20, 10 e põe no envelopinho das férias. Esse envelopinho ali, ninguém mexe nele. Está ali o envelopinho chamado férias. E está ali, acontece o que acontecer, passa isso. Não, mas esse envelope das férias não é. Eu preciso comprar remédio. Eu preciso de equipamento mesmo. Ele tem que ter um envelope ali. Até para as moedinhas que ele ganha, ele põe ali. Então é uma questão de organização interior. Que a pessoa precisa aprender a fazer. A gente promete que a gente vai falar um dia então sobre isso. Sobre gastos, né? Aqui a Magda falou, eu e o meu esposo são descontrolados nos gastos. Então todo mundo, até quem é rico. O bom rico só é rico porque ele sabe. Ah, o cara é muito mão fechada. Não. Às vezes ele é organizado. Claro que a gente quer moinha. Mas eu não conheço uma pessoa que seja... Tenho amigos que são bem de vida financeira. Mas como são organizados? Nos gastos, nos controles, naquilo que faz e assim por diante. Eu fico preocupado quando tem rico ou pobre que gasta a vontade. A pessoa não tem controle. Mas, como eu volto a falar, isso é coisa daqui. A gente não pode ter aquela consciência laxa de que tudo se resolve. E aí o pior ainda é que nós queremos depois é que Deus resolva. Por que Deus não me ajudou? Mas Deus te deu inteligência, te deu luz interior, te deu capacidade. Usa a cabecinha. Usa. Põe a cabeça para controlar isso aqui que é o coração para que as coisas andem na ordem. Tá bom? Maravilha. Eu estou vendo aí outra sugestão de link. Outro link. Faça logo, pelo amor de Deus. Porque eu estou precisando muito. Tá bom, Andréia? Gente, o nosso tempo está se enferrando. Então, deixa eu mandar um abraço para as pessoas que participarem conosco. Muita paz no seu coração. Patrícia Mello, que pede oração para sua filha Manuela. Está passando por uma fase de rebeldias. Vamos fazer um link aí sobre filhos também. Como é que temos que lidar com os nossos filhos. Obrigado aí. Uma sugestão. Mas estou pedindo já para Deus para te abençoar. Andréia, obrigado pela sua participação. Acida Moreira, Luciana Dantas, Zairaci, Fátima Nogueira. Peço a sua bênção. Oração pelo meu tio José Maria. Estou rezando por ele. Michele Salles, amiguíssima querida. Está sempre aqui. Vi que o meu amigo Diego entrou também conosco. Um abraço grande a você. Rosemary Ramos, vocês estão tentando se matar? Não, Rosemary. Pelo amor de Deus. Ninguém vai se matar aqui, não. E, querido, eu estou aqui unidinho a você. Junto a você. E você... Estou assistindo o Senhor. Estou prestes a me suicidar. Não tinha visto aqui a sua colocação, Rosemary. Estava falando e vou falando. E aí, para não me distrair. Eu olho sempre para frente. Rosemary Ramos. Rosemary, fala comigo depois. Ela me mandou uma mensagem no particular. Tá, querida? Porque aí eu posso responder diretamente a você. Mas eu tenho certeza que Deus já mandou um anjo aí para tirar do seu coração esse desgosto. Ou essa falta de gosto que você perdeu pela vida. Você não vai cometer esse mal, não. Porque você é muito amada, muito querida. E eu estou unido a você. Por favor, me manda aí no particular uma mensagem para que eu possa conversar com você. Tá bom? Pessoas que não conseguiram dormir à noite ou não têm dificuldade de dormir à noite. Eu prometo que eu volto aí para conversar com vocês também. Tá bom? Francisca Paula. Obrigado, Padre. Estava me ajudando a libertar das prisões espirituais. Bem-te seja Deus. Obrigado. E que você realmente possa se libertar. Tá bom? É... Leiliane de Mato Grosso. Um abraço grande. É... Silvéria. Eu também estou passando por isso. Eu não tenho controle, mas sua mensagem foi bem explicada. Obrigada. Que Deus te abençoe. Deus abençoe seu esposo. Obrigado pela sua participação. Tá bom, querida? É... Letícia Esteves. Padre, sou filha da Cida, de Bar do Piraí. A Babá da Cá. Mais uma boa, Letícia. Um abraço grande aí para a Cida. Tá bom? Muito querida mesmo. Deus te abençoe hoje e sempre, querida. A Luciana Lima, a Fátima Nogueira e a Sueli Albanês. Ok? Então, a Lucas Apolá. Deus te abençoe também. Mas a Rosemary Ramos, por favor, Rosi. Fale comigo ali no particular. Tá? Você procura e manda mensagem para que eu possa te dar um... Estender minha mão aí para você nesse momento. Mas já estou pedindo aqui que Deus não permita essa... Essa aflição que te constrange agora. Que toma conta de você, do seu coração. Que você faça nada de negativo na sua vida. Deus não quer e nós, seus amigos, não vamos permitir. Tá bom? Queridas, obrigado do fundo do coração. Os nossos lives aí ficam gravados, tá? Jaqueline, me ajude, Pátio. Você sabe o que fazer. Estou com vontade de sair de casa. Sem rumo. Estou com vontade até de arrumar a minha casa. Não tenho vontade de fazer nada. Só choro. Não há vontade enorme. Não sai de casa não, mulher. Jaqueline, aguenta firme sua casa aí. Temos que procurar mais motivação na nossa vida. Motivação para viver. Motivação para fazer nossas coisas, tá bom? Olha só, queridos. Atenção, atenção, atenção. Só para lembrar que esses vídeos que eu vou fazer com mais frequência agora. Porque eu sei que é uma maneira de estarmos mais juntos uns com os outros. De nos ajudarmos. Esses vídeos ficam gravados, tá? Fica aqui. Você pode chamar outras pessoas para curtirem a minha página aqui no Facebook. Pessoas curtem e elas vão ser sempre avisadas dos lives que eu vou fazendo. Então, se você não participou do começo, assim por diante, fica gravado. E aí você pode acompanhar vocês, tá bom? Um abraço grande. Deus abençoe. E nós voltamos em breve para falar sobre coisas boas que Deus faz em nossa vida. Um dia muito abençoado para você.